Música Blaugazeta Entrevista está de volta. Antes de nós conversarmos sobre o nosso querido Rio Acre, eu tenho um recadinho para dar para você, meus amigos. No Acre Clube, todo mundo ganha todo dia. Por isso é bom comprar com essa grande vantagem. No Acre Clube, nas compras acima de R$ 30,00 nas lojas participantes que são Barriga Verde, Ok Magazine, Postos Líder e Floresta, Recall Farma e Supermercado Pague Pouco, você ganha cupons para concorrer a cartões com valor de R$ 1.000,00 para você gastar como quiser. Os sorteios são diários, sempre ao meio-dia, aqui na sua TV Gazeta. Acre Clube, o seu clube de vantagens no Acre. Agora sim, eu convido o Sebastião Fonseca, Tião Fonseca, presidente do sindicato dos engenheiros, e o professor Edgar de Deus, secretário de Estado e Meio Ambiente, por gentileza. Sejam bem-vindos à TV Gazeta, fique à vontade. Bom, estamos aqui mais uma vez para falarmos a respeito do nosso Rio Acre. Coisa boa, né? Coisa boa? É claro. Eu queria, para iniciar, te dar aqui a nossa agenda sustentável do sindicato e apresentar a nossa revista, que é a bimestral. Acre Engenharia. Acre Engenharia. Bom, ela é uma agenda sustentável por quê? Porque ela toda é o papel reciclável, toda ela, da capa até as suas páginas, todas elas. Perfeito. Agora, nós falamos aqui que mais uma vez nós estamos falando do Rio Acre e qual o interesse público nisso, né? O professor Edgar de Deus, começaria pelo senhor, o Sindicato dos Engenheiros, junto com o apoio do governo do Estado, do Acre, realiza mais uma expedição. Eu queria que o senhor pontuasse que expedição é essa e que propósito ela tem. Pois é, é um prazer muito grande estar aqui para falar de um dos problemas mais sérios que nós temos no nosso Estado, né? Que é a questão do Rio Acre, principalmente relacionado às enchentes aqui no nosso Estado e onde reside mais de 50% da população do Acre é Rio Branco, né? Então, essa expedição eu vou deixar depois para o... Fique à vontade, os detalhes. A respeito da motivação dela, mas já posso dizer que é uma motivação que surgiu com o nosso governador, Tião Viana. Eu vou depois deixar ele contar direitinho essa história. E o objetivo principal dessa expedição que vai acontecer agora, que vão ser 20 dias, né, Tião? 20 dias. 20 dias. Começa dia 5, né, de março? Ela é de ter um diagnóstico bastante preciso, né, para subsidiar os estudos que vão ser realizados depois, de viabilidade de uma obra de engenharia. Por isso que está aqui o Sindicato dos Engenheiros, né, com todo o aparato que eles conseguiram mobilizar. Então, uma obra de engenharia para resolver definitivamente a questão de vazão do Rio Acre. Eu vou ser direto na pergunta, Tião. Essa obra de engenharia a qual o professor faz referência é uma represa? Vão represar o Rio Acre, é isso? Trata-se disso? Primeiramente, Itália, eu gostaria de fazer... Vocês vão ter coragem de... De fazer menção, não, é um desafio, mas eu vou responder. Fazer menção a como surgiu esse assunto, né? Nós estávamos em visita do nosso presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, Murilo Celso, com o governador, presente o engenheiro Marcos Alexandre, e o governador fez um desafio para a federação. Diz como que a gente pode resolver o problema das enchentes do Rio Acre, principalmente aqui na capital. Desse desafio, e o governador gosta de fazer desafios, a federação topou. E, em seguida, assinamos um convênio com o Estado, federação e governo para tratar do Rio Acre. E aí, o que é que você tem que fazer? Muita gente dá palpite, pode ser, como você mesmo está falando agora, da represa. Pode ser o quê? Primeiramente, antes de definir o que é, é preciso fazer um estudo técnico de engenharia, de geólogos, de hidrólogos. Todos eles, para que definam, tecnicamente, qual é a solução para controlar a vazão do Rio Acre. Nada é do que deixar o rio de inundar, populações atingidas, economia sendo arrasada. O último enchente, segundo os cálculos, deu duzentos e poucos milhões de prejuízos. Então, a engenharia tem que ter uma solução. Então, pode ser a barragem, nós vamos saber o estudo, pode ser o lago, pode ser várias questões de engenharia, que vai definir nesse estudo que nós estamos aí. Mas, professor, o próprio governo não tem o entendimento de que fomos nós que ocupamos o espaço do Rio, e que agora estamos fazendo o dever de casa de retirar as populações que são afetadas pela ação do Rio, a ação natural do Rio, que é o regime de cheias. Como é que é isso? Então, se você fizer uma análise rápida e bem superficial, você vai ver o seguinte, nós tínhamos recorrência de grandes enchentes no nosso estado, e que afetava aqui o Rio Branco, o Rio Acre, nós estamos falando do Rio Acre, com uma recorrência de dez anos. Então, nós tivemos a de 77, que foi uma inundação grande, o Rio chegou aqui em Rio Branco a 17,70 metros, e agora nos últimos oito anos, nós estamos tendo uma recorrência de todos os anos, todos os anos acontece enchente, e algumas bastante extremas, como foi o caso de 2012, e mais recentemente, a maior enchente de todas que aconteceu, a maior enchente que foi a de 2015. O Rio chegou ao seu máximo, na sua série histórica de 40 anos, a 18 metros e 40. Então, o que nós estamos vendo é que há uma mudança no regime das chuvas, e isso tem causado um prejuízo, como disse o Tião, um prejuízo bastante significativo, tanto do ponto de vista ambiental, mas principalmente econômico e social. E há necessidade de termos uma solução, que pode ser essa solução da engenharia, pode ser essa solução da engenharia. Então, para isso, nós vamos precisar fazer esse diagnóstico, que é um início, não é, Tião? É um início para que a gente possa ter uma primeira aproximação dos dados, tanto os dados geológicos, como os dados de hidrologia, como disse o Tião, para que a gente possa aprofundar esses estudos. Então, vamos ter que fazer um estudo de viabilidade e de ver qual é a melhor solução. Pode ser que a gente, lá no final, chegue, bom, não tem uma solução para esse problema. Mas possa ser, eu digo, Edgar, possa ser... Mas eu acredito, viu, João, só para falar da engenharia. Eu acredito que a engenharia vai nos dar uma solução que ela seja adequada para a gente poder resolver esses problemas e que seja também e principalmente ambientalmente sustentável. Agora, professor, me lembro... Perdão, Tião. Eu queria falar, porque você colocou uma coisa que eu acho importante a gente frisar. Pode ser que no estudo chegue à conclusão que vamos construir uma barragem. Sabe aonde? Pode ser no riozinho do Rola ou no rio Chapuri, que são os grandes afluentes. Esse estudo é que vai definir de onde é que é, que pode ver. Às vezes é uma coisa casada com uma outra. Isso que vai possibilitar essa expedição. Ela é inédita. Nunca uma equipe de cientistas subiram o rio Acre, lá de Porto Acre até a Nascente, discutindo, fazendo medições, fazendo anotações para fazer um estudo. É o primeiro. Eu não sei se você se lembra, mas esse estudo aqui, eu pediria que o pessoal ali já mostrasse. É o primeiro encontro internacional sobre a degradação do rio Acre. Esse estudo foi feito pela Câmara Municipal de Rio Branco, ainda quando o presidente era o Juracir Nogueira. E ele percorreu, vem lá de Nhampare e vai até Boca do Acre. Isso aqui, na verdade, foi uma demanda da comunidade de Boca do Acre, que reclamou que a água que estava chegando lá era uma água cheia de muita sujeira. Então, eles pressionaram o poder público local, acatou a sugestão e fez esse estudo. Não me parece que houve mudanças estruturantes desde então. Isso aqui é de 2011, se não me falha a memória. Mas antes de 2011, eu queria lembrar também que a primeira pessoa, se a memória não me falha, a primeira pessoa, professor Edgar, que falou a respeito de uma possibilidade de represamento do rio Acre foi Maurício Sérgio, na prefeitura de Maurício Sérgio, se não me falha a memória. E foi muito criticado na época, mas isso também foi algo que não foi uma ideia muito defendida, tamanha polêmica. E agora, o governo do Acre vem com essa proposta. É certo que alguma coisa precisa ser feita, correto? Agora, e as pessoas que estão em casa nos assistindo precisam entender esse movimento que vocês estão fazendo. Não se sabe exatamente o que é. É isso que vocês precisam deixar claro também. Não, nós estamos deixando bem claro, e eu acho que a gente começou falando. Nós estamos fazendo uma expedição de cientistas, cientistas, onde vamos recolher dados para fundamentar um estudo, que aí é uma coisa mais elevada, com mais especialista, da bacia do rio Acre, para discutir as soluções. Não dá para colocar o carro na frente dos bois. Então, a população tem que saber que as ideias, às vezes você chuta uma ideia por achar que aquilo resolve. Mas você precisa fundamentar cada ideia com números, com pesquisa, com dados. E para isso, que a solução, eu não tenho dúvida, que é de engenharia do rio Acre, para controlar a vazão do rio Acre. E esse rio Acre hoje, ele é praticamente 100% do abastecimento de água da cidade de Rio Branco, tira do rio Acre. Então, nós temos secas grandes e cheias também a cada ano. Já ontem, por exemplo, Rio Branco, você viu que foi chuva. 110 milímetros. Você vê que quantidade. Lá em Brasileira, 70. Então, é muita água que cai. E a gente precisa solucionar de forma que eu não vejo por onde. Por exemplo, a mata ciliária é importante, mas ela não resolve a inundação. Ela é importante no processo. E a cada importância a gente precisa dar. Agora, com base, com estudo, está vindo gente cabalitada de Porto Velho, de São Paulo, para poder fazer uma expedição de cientista para ter dados de estudiosos. Não é uma coisa jogada. Tião, qual foi o prazo que o governador deu para vocês? Quando que a comunidade de Rio Branco vai poder ter resultados dessa análise de vocês? Eu acho assim, nossa expedição acaba, nós já temos no Ministério das Cidades. Essa é a primeira expedição. É a primeira expedição. Então, acaba em 20 dias. Nós vamos ter um tempo para tabular todos os técnicos, o relatório dessa viagem, que eu acho que demora mais uns dois meses. E temos já no Ministério das Cidades, através da Federação Nacional dos Engenheiros, uma perspectiva de financiamento real desse estudo. O governo do Arco está dando o pontapé inicial. Vai dar o pontapé inicial. E lá no Ministério das Cidades já tem o sinal verde para que esse trabalho do Rio Arco e da expedição peça, fundamente, o pedido de um estudo. Que um estudo desse, eu vou te falar de valores, não sai por menos de um milhão, em torno de um milhão de reais. É técnico, é muita coisa que tem que fazer ainda. Isso nós estamos só dando o pontapé inicial. E aí, eu acredito que esse estudo, em contratando esse estudo, em um máximo de um ano, um ano e pouco, ele se apresente às soluções acontecendo nesse calendário bem otimista que eu estou falando. Professor, esse esforço de vocês é algo, no mínimo, a médio prazo. É uma coisa que não é rápida. Agora, as crianças que estão nos assistindo, algumas estão nos assistindo, elas precisam entender que algumas medidas precisam ser tomadas de forma urgente. O senhor, como um homem da área de biologia, de ciências biológicas, já conhece o Rio Acre, não é de hoje. Que medidas o senhor falaria para essa moçada a respeito dos cuidados em relação ao rio? Quando a gente vai subindo... Essa pergunta que você está me fazendo é muito apropriada. Você se referiu ao estudo que foi feito pelos vereadores, em 2011, se eu não me engano. TV Gazeta acompanhou ele com você. E esse estudo aqui, ele é um estudo focado num problema do Rio Acre. O Rio Acre não tem só o problema das enchentes. Ele foi focado prioritariamente na questão da poluição do Rio Acre. Esse é um outro problema que nós temos. E é um outro viés... Dramático, inclusive. É, um outro viés de solução. E que a gente tem trabalhado nessa perspectiva de construir soluções para isso. Nós estamos falando aqui da questão da vazão do Rio Acre. E das grandes inundações, que é um outro problema. Isso aqui é um problema, o que vocês vão tratar é outro? É outro problema. Eles estão interligados em um determinado momento, mas nós estamos tratando de um outro. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto